E atenção galera, se vocês tem cartões de crédito aí do Banco Santander e está já há um bom tempo sem utilizar, você pode estar recebendo anuidade zero por um ano, tá galera? É isso mesmo. Então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês a notificação que o Banco Santander está enviando para alguns clientes a respeito de um ano de isenção na anuidade do cartão de crédito, ok? Lembrando que essa isenção é para qualquer cartão de crédito que não está sendo utilizado por um bom tempo, tá? Mas antes de começarmos, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá? Se isso for útil para você, deixe aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões e contas de forma totalmente gratuita. E agora, sem enrolação, rapidamente, vem comigo conferir a notificação que o Santander está enviando para seus usuários que estão sem utilizar o cartão de crédito. Tá aí na tela para você, a notificação fala o seguinte, Ofertas Volte a usar o seu cartão de crédito Santander até o dia 9 de julho e fique livre de anuidade pelos próximos 365 dias. Quero aproveitar. A nossa temporada de ofertas está cheia de oportunidades para você. Dessa vez, vamos te dar um empurrãozinho para não deixar o seu cartão de crédito Santander parado. 12 meses de anuidade grátis para aproveitar. É só voltar a usar o seu cartão até o dia 9 de julho. Tá aí pessoal, essa é a notificação que o Santander está enviando para alguns clientes a respeito da não utilização do cartão de crédito. Lembrando que é para qualquer cartão de crédito. Pode ser o Gold, Platinum, Black. Ambos, se não estiverem sendo usados há um bom tempo, você pode ser notificado com essa mensagem a respeito da insensão de anuidade por um ano. Basicamente, são clientes que estão há 3, 4, 5 e até 6 meses sem estar utilizando os cartões do Santander que estão recebendo essa notificação para voltarem a utilizar o cartão de crédito. Se eles utilizarem até a data mencionada, eles irão ganhar um ano de insensão grátis na anuidade dos cartões Santander. Então, achei muito legal da parte do Santander esse incentivo para os clientes que não estão utilizando os cartões de crédito da instituição. Isso é bem motivante para quem está querendo voltar a utilizar o cartão de crédito sem pagar a anuidade. Então, acho que essa oferta é muito legal. Se você recebeu também essa notificação, comenta aqui abaixo quanto tempo faz que você não utiliza os cartões de crédito Santander. E também comentem se você acha que realmente essa oferta vale a pena. Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho